Toma posse na manhã desta quinta-feira o vereador tucano MacGyver Dias, que assume a presidência do Legislativo para o ano de 2023, tendo como primeiro vice-presidente o progressista Luiz Paixão e como segundo vice o republicano Azevedo da SUSEP, ex-presidente. Integram ainda a mesa diretora os vereadores Alex da Farmácia do Republicanos e o também progressista Marcelinho da empresa. MacGyver foi eleito com 10 votos favoráveis e os votos contrários do colega de bancada Antônio da Saúde e dos vereadores Dudu Moisés, Telda Cis, Adriana Palladino e Felipe Faller em eleição ocorrida na última semana durante a última sessão ordinária do Parlamento Cachoeirense. Além da eleição, os vereadores definiram a composição das comissões internas da Câmara, permanentes e representativa. A comissão de justiça e redação tem como integrantes os vereadores Augusto César, Cader Salli, Barão Garcia, Adriana Palladino e Telda Cis, como suplente Luiz Paixão. Integram a comissão de finanças e orçamentos vereadores Antônio da Saúde, Dudu Moisés e Felipe Faller, na suplência Adriana Palladino. Marcelinho da empresa, Daniela Santos e Alex da farmácia, compõem a comissão de obras, serviços públicos, agricultura, pecuária, interior e meio ambiente, na suplência Azevedo da SUSEP. Já a comissão de educação, cultura, desporto, ação social, saúde, defesa dos direitos humanos e políticas afirmativas tem como membros os vereadores Luiz Paixão, Jeremias Madeira e Azevedo da SUSEP. A suplente é a vereadora Telda Cis. Por fim, a comissão representativa tem a composição da mesa diretora, composta, portanto, por Magai Verdias como presidente, Luiz Paixão como primeiro vice-presidente, Azevedo da SUSEP como segundo vice-presidente, Alex da farmácia como primeiro secretário, Marcelinho da empresa como segundo secretário e Jeremias Madeira, integra como suplente.